Música Você já pensou em saber mais sobre como a UFSM atua na comunidade? É com esse objetivo que a Pró-Reitoria de Extensão criou um programa de visibilidade para as ações que existem no espaço acadêmico. O projeto foi lançado dia 1º de setembro, no Salão Imambuí. A proposta é a produção de conteúdos para divulgar as ações de extensão da Universidade. A ideia é que toda a conversa, todo o diálogo que a Universidade tem com essa região, com a sua região de atuação, o modo como a Universidade interage a partir dos projetos de extensão, que tudo isso se torne visível, que seja material de trabalho dos diferentes produtos que o Estenda vai oferecer. Ao todo, são quatro produtos que fazem parte do programa de visibilidade. A revista Estenda, que é voltada ao público externo e produzida por acadêmicos de jornalismo do campus de Frederico Westphalen. A revista Científica Experiência, com foco em pesquisas da América Latina. O programa de rádio Diálogos com a Extensão, que será distribuído para diversas rádios da região de abrangência da UFSM. Além do programa de TV Estenda, produzido e veiculado pela TV Campus. Tudo que é construído nesses lugares onde a UFSM atua, isso possa aparecer de alguma maneira e alimentar esse diálogo da UFSM com a sua comunidade. O projeto também é uma oportunidade para que os estudantes de jornalismo complementem a formação. Para mim, a Extenda, ela agregou, acho que a extensão ela agrega muito na formação acadêmica da gente. Ela traz a prática, a revista me trouxe uma prática e uma formação profissional muito maior. No evento, estiveram presentes o reitor e vice-reitor da UFSM, Paulo Burman e Paulo Baiardi, e a pró-reitora de extensão, Teresinha Weiler. Não há dúvida que tudo que se faz de extensão da nossa universidade precisa, efetivamente, de um canal de comunicação para que a comunidade tome conhecimento do que aqui se faz. Não basta apenas que as ações sejam dirigidas a um público-alvo. Esse público-alvo, na medida que nós informamos, pode ser ampliado. Por mais que, individualmente, nos espaços dos cursos, nos espaços dos centros, se busquem estratégias para dar divulgação, ainda a comunidade, seja interna, externa, de uma forma geral, ela tem pouca percepção da amplitude e da qualidade dos trabalhos que a universidade vem realizando ao longo dos anos. A revista Estenda está disponível na página do Facebook da pró-reitoria de extensão. Para conferir a revista científica Experiência, basta acessar ufsm.br barra Experiência. E o programa Estenda, da TV Campus, estreia no próximo mês de outubro. A primeira temporada mostrará 10 projetos da UFSM em ação na comunidade. Aguarde! A universidade é um espaço de criação. É onde surgem as novas ideias, os projetos e a motivação de fazer do mundo um lugar melhor. E é para esse mundo que os olhos da UFSM estão voltados, através do ensino, da pesquisa e da extensão. É por meio da extensão que se fortalecem os laços da UFSM com a comunidade. Estender é pensar em uma sociedade mais plural e democrática. Obrigado! Obrigado.